E aí rapaziada mano pede isso aí ó, dá um salve aí esquisito, salve, salve aí, que que é isso aqui, fala aí pra nós que que é isso aqui, uma Veloster, uma Veloster, você sabe pina Veloster, sabe nada rapaz, cansado e essa linha aí, deixa eu ver, pega essa filha na onde, os caras tudo lá no vídeo passado comentando pra misturar sua linha e não sei o que, pode estourar? Pode, pode? Aqui ó, aqui ó, isso, vai rapaziada, vou concluir o desafio aí que vocês pediram aí ó, pra estourar a linha do pé, e aí, já viu o concluído, rápido e prático, como estourar o ano? Aí rapaziada, ensinando mais o vídeo aqui no canal mano, pra você que não conhece o seu Júnior mano, faça diversos vídeos aí mano, ir pra casa abandonada, tô aqui com meu parceiro Bielzinho mano, bichão tem canal aí, vou deixar na descrição aí mano, vai fazer vídeos da hora lá, De flipar também? De flipar aí, chefe com o Mano Pets aí ó, hoje vou lá, vou lançar um desafio pra ele, é, como é que é cara, eu não me pago lá, é, desafiar o Pets a subir a Veloster Desafiar? Desafiar, desafiar, porque no outro vídeo você não conseguiu pular a Veloster não, que é a Veloster lá Tá ligado Tá pior que o, que o carro antes Aí rapaziada, mano, o Pets vai pôr, já devolve, já devolve, já devolve Tô zoando Júnior, vai levar pôr esse pipa aí pra nós, pra nós ver não Júnior? É, rapaz eu não tenho não Júnior, tá ligado Vamos ver, eu vou levar aí a Veloster É, ô, palavrão Tá, tá indo errado, tá indo errado, aí vai pegar no filho Vamos ver, vamos ver rapaziada, ele vai subir Hoje o tempo tá meio nubladão, ó, ruim O que aconteceu aí? Deixa eu ver Desceu não, pode ser Tirou-se, mano Não bolou, João Vai, leva lá, gente, de novo pra ele Mano, Pets aí, Pets, eu vou logo pintar essa carretinha Vou logo pintar ela de novo Pintar uma porra E aí, doutor? Fracão, fracão Tá ligado Vou pôr o canal do Júnior aí na descrição aí, rapaziada Olha o Veloster do Pets Olha o Veloster, eu quero ver a arrastação Quero ver a arrastação E tá, velho, rapaziada Ai Tá, velho Tá fazendo tudo É, essa Veloster aqui tá barulhento, hein, Pets Tem sileninha ainda? Tá, velho Ó, cara, que ele trouxe a sua linha com o Pets Essa Veloster aí tá barulhento, hein Pets Vai lá E agora tá pra... Ai, ai, ai Dá aí aquelas puxadas da monstra, vai Pets, largou a tampa Conseguiu colocar a Veloster no alto e afundou Se não a gente puxava a câmera aqui Vai se chover, tira-se Vixe Vou pegar a borrula já Deixa eu enxergar, rapaziada Eu desci, eu desci Caiu lá pro lado da loja Vamos lá ver onde caiu lá E aí De boa Vamos lá, Pets Segura lá, meu Cuida aí, Gui, cuida aí Vamos lá, rapaziada Vem aqui pra essa Veloster dele aí Saiu aí, ó, irmão Na telha de quem? Não 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 vê, já quer pegar, né Vamos ver a baseada onde caiu Essa Veloster dele aí Ixi Morrada, hein Tem que dar uns estranques pra sair Tem que dar uns estranques pra sair Aê, ô, sim, mano Só de pé ruim aí, rapaziada Porque tá com vento, com chuva, com chuva Vai descansar, tá, rosca o negócio Essa porra Que é isso que eu sigo de enrolar pra gravar aqui, meu? Espera aí Vai, que seu celular não é a prova d'água, não Não Mas aí não, nunca caiu Estourou perto Olha só na igreja Se quiser pegar lá, ó Ninguém diga Depois nas pernas Deixa lá Ih, agora a peça Morreu, hein Deu, que deu Olha lá, rapaziada Olha o bíblos do garrão Olha o bíblos do garrão Já tá morado Olha lá Já tá um peso Não, quero ver essa lá Meu céus, meu céus Minha câmera tá embaçando demais, viado Tá afogando? Tá embaçando, casa, chuva Tá embaçando, tá embaçando Olha o pétis, olha o pétis, empinado Que cobertura A pessoa pega um peixão lá no meio da pétis Aquela se puxada lá era que eu só tô vendo Tava forte Não, 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 não Esse pé tá com medo Pera aí Me dá com a nota Não, lá Não tô vendo não Olha lá Olha lá, rapaziada Olha lá Olha lá Vai tirar Ó Vai ver uma frete aqui lá, rapaziada Isso tá de boa no alto ainda O sábado, o sábado Olha o pétis Olha o pétis Olha o pétis Olha o pétis Ah, não Sei que condição Dei, você Não vai gravar não, João Olha o outro Olha o outro Olha o outro Vindo na chuva Olha lá, rapaziada O céu, o meu céus Se você tá gostando desse vídeo aí, rapaziada Já vai deixando um like, já vai se inscrevendo no canal, mano Vamos bater 3 mil inscritos aí, mano Já estamos com 2.100, tá ligado? Belzinho aí trazendo vários vídeos também, ó Mequisada Mano, pede isso aí, ó Vamos empinalar lá do morrão de novo, Jão? Bora, agora eu te corto, viu? Não sabe a dó, não sabe a dó Pra postar quanto esse vídeo? Esse vídeo eu acho que eu vou postar, deixa eu ver Outro na chuva lá Vou postar a segunda, eu acho Segunda ou amanhã? É, ó, amanhã Para, caralho Pô, amor, é isso, tá fudido É, tem um que morde aqui quando é atrás É, louco Mó chuva aqui, rapaziada E é, sem condição de gravar Aqui, que dá pra ver melhor Chuva é Não dá pra gravar nada Chuva é, ó, cara, como é que tá, rapaziada Chuva é, chuva é, chuva é, chuva é, chuva é, chuva é, o contato A gente dá pra gravar nada Daqui dá pra ver ela? Daqui dá, ó Deixa eu ver Não dá, Jão Não dá não? Não Ela tá bem lá na... Não dá pra ver não, né? Cansadão, cansadão Eita, tá piorando a chuva, rapaziada, tá piorando Nossa, doçada Hã? Deu um filme, é finalizar Então esse foi o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal Entra no grupo aí, ó Esse foi o vídeo, rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal, mano Vamos bater 3 mil inscritos, mano Ajuda aí com o seu like, com o seu comentário, manda seu vídeo, Beto, mano Ó o Pet, pega, rapaziada Tá na foto dele Bonitão, bonitão Você que colocou essa foto, Pet? Ó o Pet Pet já tava com o cabelão chave, né? Vai deixando um like, rapaziada, vai se inscrevendo aí Manda seu comentário, manda sugestão de vídeo, rapaziada Fala com loucura aí, vocês aí, mano Fiz um grupo no WhatsApp, mano Vou colocar o grupo na descrição aí, mano Vão lá, mano, entra lá, pede um salve lá, mano Conversa comigo lá, dou maior atenção no grupo Toda hora meus vlogs voando lá Ó os caras, que loucão E é isso, rapaziada Deixa muito like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou!